Ia segunda lorão sanulurecine em fulane, mais ou menos, tucu sanulurecine em rua da deçã horas timor-leste, acontece caso tentativa homicídio ida, nebemak envolve suspeito elizigê, caertudico ditacanec vítima ou filha Dias Maria Lopes, ira uma aluga ida, nebemak localiza, ira área campun merdeka suco com o reposto administrativo do malei seu município dili. Vítima ou filha Dias Maria Lopes actuir, cronologia acontecimento necatac, suspeito, baira vítima, uma aluga ida, ira campun merdeka, rode ameaça vítima atu oho no atu sunu vítima nha farda escola, nebemak suspeito, ha cara continua namora, honea ex-namorada, nebemak vea vítima la coje atu continua, tamba vítima nha familia la coje suspeito. Honeuné suspeito takameti noda matan uma aluga, nebemak suspeito fotitudic modo hoditacanec vítima nha rentós. Honeuné, vítima hakilar, nuné, vizinusira basuda vítima loribahalau tratamento ea centro saúdico moro. Pentele escuadrado malaisu toqueda se afate na acontecimento hodit captura suspeito, no hatama iacela atu continua submeteba a processo investigação. Vítima ou filha Dias Maria Lopes, a cara caso, ne, levantaba ou entamba considera crime. Atau patches ea cutihan tiós, ín ea, xíyxxxx a serta matang, tar sábi nhaoti betul eso dámanku, nosotának básicamente enggak utah a beaten up, ea menatakan hoditua nha, atasmaking hal tieved a inap lepinter saúdico, ne, a suspended up everything about, vea vítima ea, vea vítima. Atau wow melihat, hoditua tanpa muda, hoditua díuütis ni takdiresan. Tákir si tebot. Tebot nha muratu dunia kueh? Sheshu, muh, sih. Manten dia? Sebegir, niha uriga, enak? Hoditua, minta maha. A gente vai ficar com a gente. Não, 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 não. Tem o apoio que está lá, ficando muito bem. Se o pessoal se envolveu, a mão da sua perda. Os seus amigos são igreja da escola e os futuros são igrejam. Mas vamos precisar de todas as mesmas. Está aí, tá bom? Tuir lei número 5 para a prisão número de 4, do Ressinito Arma Branca, quando ela cair no sangro até o do Hacanek no Senhor a fazer vida. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Xiamen.